Ele foi exposto ao mundo da música desde muito jovem. Além de seu pai, que era um artista de jingle e sua mãe uma cantora, ele foi influenciado por grandes artistas como Elvis Presley e Sam Kuoke. Começou a carreira como cantor dos jingles escritos por seu pai. Mais tarde, ele trabalhou como backing vocal para artistas solo famosos como Lionel Richie e Kenny Rogers. Ele já vendeu mais de 30 milhões de álbuns e até hoje, seus 17 singles estão no topo das paradas dos Estados Unidos e permanecem como a principal transmissão no pop e nas rádios adultas contemporâneas. Ele é conhecido por suas canções de estilo balada, mas é igualmente bom em produzir rock clássicos. Além de ser um cantor e compositor solo de sucesso, ele também produziu faixas populares como Dizzy Promise You e Dance With My Father para outros artistas. Ele ganhou prêmios Grammy por suas produções maravilhosas. Ele é um grande filantropo que doa para organizações de caridade que ajudam pacientes com câncer e crianças indefesas. Ele ajudou a organizar concertos anuais para arrecadar fundos para a Cistic Fibrosis Foundation, que trabalha em pesquisas para curar a fibrose cística. Com um grande interesse em música, ele também organizou uma bolsa de estudos para a música. Ele nasceu em 16 de setembro de 1963 como o único filho de Ruth, uma talentosa cantora e Dick Marks, um treinador vocal, compositor e músico. Seu pai também é um escritor de jingles de sucesso que escreve comerciais para programas de televisão. Incentivado pelos pais, aprendeu a tocar violão e piano desde muito cedo. Começou a cantar nos jingles comerciais do pai, quando tinha apenas 5 anos. Ele foi educado na North Shore Country Day School, Illinois. Lionel Richie, o famoso artista de gravação, ouviu as canções de Marks de 17 anos e ficou impressionado com elas. Depois de se formar na North Shore Country Day School, ele se mudou para Los Angeles a convite de Lionel Richie. Ele teve a chance de cantar nos álbuns de Richie. Ele se tornou um vocalista profissional depois de se formar na North Shore Country Day School. Em 1980, ele começou sua carreira em Los Angeles como backing vocal de Lionel Richie. Sua contribuição como backing vocal no álbum de Richie, Quente Slow Down, lhe rendeu um nome considerável na indústria musical. Isso foi seguido por ofertas de cantores como Whitney Houston, Luther Vandross e Madonna. Além de ser um backing vocal, ele também tentou escrever canções. Ele também desempenhou uma participação especial no filme de televisão Cult of the Year, estrelado por Robert Conrad. Em 1984, Kenny Rogers gravou as canções de Richard junto com as de James Ingram e Kim Carnes. Os sucessos do trio alcançaram o primeiro lugar na Parada Adult e Contemporary. Em 1987, ele lançou seu primeiro álbum, Richard Marques. O álbum contou com quatro singles de sucesso, Don't Mean Nothing, Should Vea Non Better, Inglês Summer Nights e Hold On To The Nights. O álbum de 1989, Repiá e Te Ofender, alcançou o primeiro lugar nas Paradas Americanas, ganhando disco de platina quádruplo. Com sucessos notáveis como Satisfied e Right Here Waiting, ele se tornou o primeiro cantor pop e rock a obter sucesso continuamente por sete anos. Em 1991, ele lançou seu próximo álbum múltiplo de platina, Hashi Street. O single Hazard foi um grande sucesso e ficou em primeiro lugar nas Paradas de Todo Mundo. Seu quarto álbum múltiplo de platina consecutivo, Pied Vacation, foi lançado no ano de 1994. A balada estilo rock, Now End Forever, dele permaneceu no topo da Parada Adult e Contemporary da Billboard por 11 semanas. Em 1997, ele lançou o álbum adulto contemporâneo, Flash Bomb, que se tornou seu último álbum para Capitol. O single Cantil e Find You Again se tornou o hit número um em muitos países. Seu sexto álbum de estúdio intitulado Days in Avalon foi lançado em 2000 sob o selo Signal 21 Records. Ele gravou um dueto com a cantora Dona Lewis para a trilha sonora de Anastasia. Em 2004, ele renovou seu contrato com a Manhattan Records e lançou o álbum My Own Best Enemy. O álbum trazia dois singles de sucesso, Credit of Life e Gwen Yorgon. Em associação com Matt Scannell, vocalista do Vertical Horizon, ele lançou o duo em 2008. Está disponível apenas no site de Marx e nos concertos combinados dados por ele e Scannell. Em 2008, lançou os álbuns The Emotional Remains e Sundov através de seu site oficial. A faixa From Events, que aparece em Emotional Remains, é uma homenagem a seu falecido pai. Stories Total foi seu primeiro álbum acústico lançado em março de 2010. Apresentava vários sucessos de seus álbuns anteriores. Em 2011, em homenagem à falecida avó, lançou o The Christmas Happy, uma coleção de canções natalinas. Christmas Spirit co-escrito com Fea Vibeo se tornou seu primeiro single lançado para tocar no rádio. Em 2012, ele lançou Christmas Spirit, uma coleção de faixas natalinas. O single Little Drummer Boy, lançado no rádio, se tornou seu primeiro single no top e tem 14 anos. Além de produzir álbum solo, ele continua ativo compondo músicas para outros artistas. Suas contribuições notáveis incluem Dizzy Promise You, para NSYNC, Dance With My Father, para Luther Vandrus. Este cantor americano adulto contemporâneo é um grande humanitário. Ele está envolvido com shows para arrecadar fundos para organizações de caridade como a American Cancer Society e Mach-A-Wish Foundation. Esta cantora americana patrocinou o Grêmio Indiscourse para incentivar os alunos do ensino médio com proezas artísticas e literárias. Ele incluiu as obras dos vencedores do Grêmio em seu álbum Flash Bom.